Lá por fora, exclamação para sempre, Hans. Broadway. Coloca-se silenciadora. Vamos à partida. Tudo pronto? A atenção foi dada a partida para o Grande Prêmio de Ana 2023. A partida foi boa. Regal Nemez lá por fora, silenciadora, com Little Beery pelo meio. Little Beery toma ponto, um corpo inteiro. Por fora, silenciadora em segundo. Regal Nemez aparece em terceiro na quarta colocação. A Berta Browday em quinto, Luminosidade. Em sexto, Limited Edition. Em sétimo, Live Touch. Oitavo, exclamação. Em nono, Blue Mary na décima colocação. Rennes em décimo primeiro, Lady Rose. Em décimo segundo, Perdigo. A sua atacada lá por fora pela Pra Sempre. Vem junto com Twist and Shout. Antepenúltimo, Pina Balsh. Último, Catar. Vão cruzando a seta dos mil e trezentos. E Little Beery segue pontiano, silenciadora. Em segundo, em terceiro, Broad. Em quarto, Regal Nemez. Em quinto, Luminosidade. Em sexto, Live Touch. Em sétimo, A Berta já aparece a Pra Sempre. Atacada pela Limited Edition. Em décimo, Rennes. Ficou mal. Em décimo primeiro, vai por dentro. Exclamação. Em décimo segundo, Blue Mary. Em décimo terceiro, Twist and Shout. Vão cruzando a seta dos mil e menos novecentos. Finais. Little Beery segue pontiano. Lá por fora, pra sempre. Pra Sempre tomou a segunda, silenciadora. Em terceiro, em quarto, Luminosidade. Em quinto, Regal Nemez. Em sexto, Rennes. Em sétimo, Perdoe Iguaçu. Na sétima colocação, Limited Edition. Na oitava, lá por fora, Twist and Shout. Vão cruzando a seta dos setecentos. Little Beery tem vantagem. Pra sempre, em segundo, silenciadora. Em terceiro, Luminosidade. Em quarto, Perdoe Iguaçu. Em quinto, Lady Rose aberta. Em sexto, Regal Nemez. Em sétimo por dentro. Tenta a sexta e a quinta. Contorna a curva chegada e entram pela reta final do Grande Prêmio de Ana. Do 2023, lá por dentro. Little Beauty, a ponteira, meio corpo, silenciadora. Avança por fora, vai se aproximando. Vai tentando a primeira colocação. Vai tentando e vai dominando. Silenciadora, dominou lá por dentro. Regal Nemez. Procura uma passagem. Regal Nemez lá por dentro. Tomou a terceira. Avança na luta pela segunda. Na ponta, silenciadora. Ela é a ponteira com boa folga. 2 e 3, Lady Rose. Vai avançando aqui por fora. Tenta a segunda com Regal Nemez. Na ponta, silenciadora. Regal Nemez na dupla. Cruzou a faixa final. Terceiro, Little Beauty. Quarto, Lady Rose. Quinto, Limites Edition. Até a Perdoe Iguaçu e Lovitante. Vamos aguardar o placar.